E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal Garage do Tote, começando mais um vídeo aí pro canal. E rapaziada, olha o que eu vou estar instalando hoje no projeto do Corsinho Indy. Adquiri esse fio trinho da marca Schutt, é um filtro de ar esportivo duplo fluxo, né? Então ele tem a entrada de ar pela parte frontal e pela parte lateral da marca Schutt, da cor preta. Ele tem a entradinha de 62mm, que dá tanto pra colocar aí no projeto do Celta, como no projeto do Corsinho Indy. Só que eu vou estar instalando no Corsinha, pra ver se eu consigo melhorar um pouco o fôlego aí do motor dele. E tirar aquela caixa original do filtro, que aquilo lá tá restringindo muito a passagem de ar, né? Então por isso que eu vou estar colocando aí um filtro esportivo, pra ver se eu consigo melhorar aí pelo menos as respostas na aceleração no projeto do Corsinha. Não digo que vai ganhar mais potência, mas pelo menos pra ver se dá uma animada aí no Corsinha 1.0 de 60 cavalos aí o projetinho do canal. Beleza? Sem mais enrolações, bora pra instalação lá na garagem. E já vai deixando aquele likeão no vídeo aí pra dar aquela força pro canal, seu comentário, compartilhe com os amigos. E não esqueçam aí de ativar o sininho das notificações. Bora pra garagem lá pra instalar ele, vai! Bom galera, a primeira etapa pra tá instalando o filtro de ar esportivo no Corsi Wind, né? Como vocês podem ver, o Corsinha 1.0 MPFI. É tá soltando esse mangote aqui, ó, com uma chavinha de fenda, não tem segredo. É bem fácil de tá instalando. A gente solta aqui esse mangote, né, ó. Abraçadeira, na verdade. Dá uma afrouxada, pra gente tá removendo a caixa do filtro aí original. Solta aqui essa presilha aqui, né? Na verdade, era pra ter duas, né? Uma que eu acabei perdendo. Beleza? Pronta essa parte aqui, ó, primeiro, ó, pra frente. Porque ela já vai sair, a capa da caixa do filtro. Como vocês podem ver. Aí agora a gente tem que tirar essa parte de baixo, tá, ó. Aí aqui no caso do meu, do Corsair, ele tem uma porquinha. Eu só esqueci o número da porca, galera, mas aí eu deixo na descrição pra vocês. Que o meu eu acabei perdendo, eu coloquei um enforca-gato, tá? Vocês tem que tirar essa porquinha com uma chave biela, tá? Eu vou deixar na descrição aí pra vocês o número da chave pra soltar essa porquinha. Mas é uma chave biela, tá? Vocês podem ver, aí vocês tem que vir com a chave e soltar essa porquinha aqui, ó. No caso do meu tá sem, né? Eu acabei perdendo a porca, né? Aí tirando a porquinha, a caixa já vai ficar solta, já, ó. Aí é só tirar aqui a tomada de ar fria original do carro, tá? Vai ter um pino de encaixe aqui. Aí é só você esforçar ele pra cima, ó. Toma cuidado pra não quebrar ele e tal, ó. O meu já tá até danificado já aqui. Dá uma puxadinha. Vou ver se eu compro um kitzinho depois dessas travinhas novas pra colocar nele. Aí vocês puxam a tomada, ó. Ela vai sair na mão de vocês. Caiu a travinha ali, depois eu pego. Beleza? Aí a caixa já tá solta, já, ó. Ela sai na mão de vocês. Aí é só puxar ela pra cima. Não tem segredo. Bom, galera. Vamos tá efetuando aqui a instalação do filtro, né? Eu já removi a caixa. A caixa de ar dele. O filtrinho da Shutt. Como eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo. Agora é só tá instalando aqui, galera. Deixa eu só colocar com as duas mãos. Que com uma mão aqui é ruim. A gente vai ter que encaixar dentro da mangueirinha aqui. E depois eu dar o aperto. Beleza? Eu já mostro pra vocês. Aí, galera. Filtro de ar esportivo duplo fluxo. Da Shutt instalado aí no projetinho do Corsinho Windy. Olha que legal que ficou, rapaziada. É bem bonitinho o filtro, né? Ele é duplo fluxo. Então ele tem a entrada aqui frontal e a entrada lateral. Então, galera. Só uma dica aí pra quem for instalar no Corsa. O que vocês tem que fazer? Passa uma fita isolante antes de colocar a braçadeira. De apertar, tá? Pra evitar aí, de repente, se você apertar muito com a braçadeira, soltar. Tá? Porque parece que ele não encaixa muito bem, tá? Nessas entradinhas aqui do Corsinho Windy é complicado pra instalar filtro de ar. Então aí eu recomendo passar uma fita isolante, tá? Antes. E pra prender ele, ó. Pra ele não ficar molenga. Entendeu? Vocês passam um enforca gato. Aqui, ó. Por dentro, ó. Igual eu passei aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fica firminho. Só que eu vou utilizar aí, por enquanto, a tomada de ar fria. É a original do carro, ó. Entendeu? Em breve eu vou desenvolver uma. Igual eu fiz com o projeto do Celta Racer. Que eu coloco aqui, ó. Uma tubulaçãozinha aqui. E eu desço ela ali por baixo, ó. Pela grade. Entendeu? Então ela vai passar por aqui. Ou eu faço uma emenda e ligo aqui, ó. Entendeu? Porque o que que acontece, galera? Não adianta. Igual eu sempre falo nos vídeos aí. Não adianta colocar filtro de ar esportivo duplo fluxo. Se você não tiver uma tomada de ar fria. Entendeu? Porque olha como que ele tá longe da grade aqui, ó. Com o intake original do carro. Dá pra utilizar o intake original. Também. Normal. Só que aí eu recomendo fazer uma tomadinha também. Quem quiser ver o vídeo aí que eu fiz da tomada de ar fria. Pro projeto do Celta Racer. Pra melhorar aí a captação de ar gelado. Pra não puxar tanto o ar quente. Eu vou deixar no card aí do vídeo. No final do vídeo pra vocês. Beleza, galera? Vamos dar uma ligadinha nele aí. Aí eu vou mostrar pra vocês aí um ronquinho que fica. Ele ligado. Aí eu vou dar um rolezinho com o Corsinha. Pra ver se eu senti algum rendimento aí no carro. Com esse filtro da Chute. Beleza? Esse daqui é temporário. Essa tomada aqui de ar fria. Eu vou deixar original por enquanto. Até eu desenvolver uma tubalaçãozinha. Que puxa aqui o ar frontal da grade. Beleza? Pra ele não puxar tanto o ar quente. Mas acho que já vai dar um rendimentinho aí. Beleza? Quanto carro tiver frio. Aí, galera. Vou mostrar um ronquinho aqui por dentro. Como é que fica. Ficou bem legal, galera. Bem legal mesmo. Ó. Não repare aí, rapaziada. O projeto do Corsinha tá batendo tucho, né? Falar a verdade. Eu não sei também se é tucho. Eu vou ter que dar uma olhada nisso daí. Aí, quem sabe, vai virar uma dica aí pro canal. Vou mostrar lá na frente pra vocês aí um ronquinho. Aí, o barulhinho que ele tá fazendo, galera. Esse daqui tá com cara de seduzio, tá? O motorzinho dele tá cansado também. Vou ter que dar uma olhada. Mas o ronquinho ficou top, ó. Aí, ó. Vamos dar uma voltinha com ele aí, rapaziada. Aí, galera. Vamos pro primeiro teste. Eu já saí de casa, né? Só que nem acelerei muito ele. Mas eu já senti que o ronquinho ficou legal. Ficou bem gostoso. Minha esposa aí vai se divertir com o carro, né? Ela tá começando a pegar o carro agora, né? O carrinho é dela. E aqui tem um pouquinho de trânsito, galera. Vou pegar uma rua mais tranquila. Pra gente dar umas aceleradinhas aí. Aí eu vou dar minha opinião. O que eu achei aí do filtro, beleza? Se deu rendimento. Se o carro ficou mais torcudo. Se melhorou aí as respostas na aceleração. Mas eu tenho certeza que sim. Só que eu preciso desenvolver a tomada de ar fria ali, entendeu? Vou mostrar aí pra vocês. Primeirinha. Ó. O ronquinho ficou gostoso, hein? Ó o Nervos. Pegar o viaduto aqui. Vamos dar uma esticadinha com ele. Vai. Terceirinha. Vai, Corsinha. Ó. Ah, cara. 100 por hora. 100. 1.0. Ah, galera. Deu uma diferencinha assim, viu? Não é muito, tá? Mas você sente. O que que eu senti com o filtro de ar esportivo? O carro ele fica mais solto. Né? Ele melhora a resposta da aceleração, entendeu? Quando você tá saindo com o carro, ele fica mais torcudo. Acredito com o filtro original, ele fica mais preso. Entendeu? Não é aquela potência absurda, entendeu, galera? Mas é... Você sente aí... Você melhora a resposta na aceleração. Parece que o torque dele vem, tipo, vem mais rápido. Sabe? Ladeirinha, cara. Parece que ele nunca subiu assim, o viaduto. Demorava pra chegar no 100. Mas ele é manquinho, né, galera? É 1.0 o carrinho. Mas deu uma diferencinha assim, hein? Vamos acompanhando aí, galera, o rolezinho. Aí, ó. Ah, deu diferença sim, cara. Voltar pra casa agora. Pegar a Avenida do Estado. Ah, ele tá melhor sim, galera. Tá respondendo melhor sim, o carro. Melhorou, viu? A resposta. Aí a questão do consumo, galera. Falar pra vocês. Eu já utilizo filtro de ar esportivo há um bom tempo. Todos os carros que eu tive, eu já tive filtro de ar. O consumo, galera, é o seguinte. Se você andar de boa, fica normal o consumo do carro, entendeu? Acontece que a galera coloca filtro de ar esportivo, você pisa mais pra ouvir o ronco, entendeu? Então, automaticamente, isso daí você acaba consumindo mais, porque você fica forçando mais o carro pra poder sair aquele barulhinho, né? Uh, uh, do filtro, entendeu? Mas se você andar de boa e você colocar um filtro de ar esportivo só por questão que você quer somente um ronquinho esportivo e quer dar um rendimentinho melhor no teu carro, compensa. Aí, ó. Ó! Ah, mano! Tá andando o Corsinha, hein? Não tá andando, andando, né? Mas ele tá... Tá melhorzinho, galera. Tá melhor do que tava, pra ser sincero. Tava meio amarradinho, cara, esse carro aqui. E eu gosto desses motorzinhos de 60 cavalos da GM. Não é ruim, cara, esse motor. O de um bico já é mais fraquinho, é bem fraquinho. E esse daqui tá cansado, hein, galera, esse motor. Ó! Ó! GM, malandro! Legal, hein? Minha esposa agora vai se divertir com o filtro. Na verdade, eu tô nem com vontade de falar pra ela que eu coloquei, porque... Senão ela vai... Ela vai querer ficar pisando pro carro. Pra ouvir o ronco. Ela vai falar, ah, o consumo tá alto do carro. Mas é isso aí, rapaziada. Vamos dar mais uma... Uma puxadinha com ele aí. Vamos ver. O filtrinho. Sem fazer arruaço. Só pra escutar o ronquinho dele. Segundinha. O cara fala, mano, quem é esse maluco com esse Corsinha, velho? 96. Com esse ronquinho. Que da hora, velho. Ó. Dá uma puxada aqui. Ó. Ó o amigão aqui. Vai, Corsinha! Tô rápido, hein, galera? 80, na verdade. O cara até abriu aqui, ó, o da Fielder. Seguro com a Orsinha, galera. Cheguei a 80 por hora aqui, ó. Você pisa, pisa, pisa. Monto zero é foda, mano. Você pisa, você olha pro ponteiro, você tá a 80 por hora, né? Então é isso daí, rapaziada. Eu tô chegando já. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do rolezão. O Corsinho Indy colocou filtro de área esportiva duplo fluxo. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixem nos comentários. Comente também, galera, se vocês curtiram aí. E compensa, galera, colocar esse filtro. Eu paguei 50 reais nele, tá? E deixa o likeão aí pra fortalecer o canal. Seu comentário. E sua inscrição aí, galera, pra acompanhar aí. Essas minhas loucuras aí do canal. Beleza? Tô chegando aqui, ó. Vamos dar uma... Vou te me esticadinha de segunda com ele. Aí, ó. Ó. O carrinho tá top, filho. Ó o motoqueiro que não tirava. O cara acelerou a moto, hein? Então é isso aí, rapaziada. Diversão garantida. Andar de... Esse carrinho aqui é pra andar de boa, galera. Não é pra ficar fazendo arruaça, não. O Celta já é um projeto mais racer aí que eu tô montando. Pra se divertir mesmo, né? Esse daqui é pro dia a dia. Pra gente ir no mercado, fazer as coisas, né? Fechou, rapaziada? Um forte abraço a todos. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aí no canal. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.